Olha a sensação que eu tenho é que o torcedor brasileiro deve estar feliz hoje. Foi o primeiro tempo de seleção brasileira em Copa do Mundo. A pressão na recuperação das bolas, se a gente for ver os gols de novo, a forma com que ela é recuperada no primeiro gol, a jogada do Rafinha, a tranquilidade do Vinícius. O segundo gol, o Richardson sofre o pênalti porque ele foi brigar pela recuperação da bola. O terceiro gol também, golaço, a presença foi um escanteio, por isso que os zagueiros estavam ali, por isso que a bola vai do Marquinhos para o Thiago, no Thiago a enfiada de bola para o Richardson. Outro jogada de ponta e o Paquetá chegando, tomou o gol porque tinha muita gente ali na frente do Ades. Foi uma pancada do Paik, uma pancada muito grande. Mas pôde se poupar do segundo tempo, vai fazer muita diferença para a sexta porque a Croácia jogou 120 minutos. É um time mais envelhecido, jogou 120 minutos, a pressão psicológica da decisão por pênaltis. São três dias apenas de recuperação. Eu acho muito importante, acho que o Brasil chega bem para as quartas de final. Mas eu digo sempre o seguinte, eu gosto de repetir o Zagallo. Agora, quatro finais. Passou essa? Tem mais três, como diria o Zagallo. O Zagallo diria, faltam três. E exatamente, está faltando, vamos esperar sexta-feira. Gostei muito do time brasileiro.